Eu sou o Jean Moussa e esse é o Valeno Orbs. 1, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encontrando os meus guardados um papel amassado Comecei a ler vendo a caligrafia Percebi que o que eu lia Foi escrito por você Um adeus Resumindo em poucas palavras Objetivas e claras Pra me fazer entender Quero vir pra nós dois Eu já nem me lembrava mais Olha cada vez o tempo que faz De você eu já me esqueci E dou a voz da razão E agora eis a questão O que essa carta está fazendo aqui Rasguei e joguei fone Porque na minha memória Eu só quero bons momentos que vivi Você não passou de uma ilusão E no copo do meu coração O seu show termina aqui Encontrei Encontrei nos meus guardados Um papel amassado Comecei a ler Vendo a caligrafia Vendo a caligrafia Percebi que o que eu lia Foi escrito por você Um adeus Resumindo em poucas palavras Objetivas e claras Pra me fazer entender Quero vir pra nós dois Eu já nem me lembrava mais Eu já nem me lembrava mais Olha cada vez o tempo que faz De você eu já me esqueci Gritou a voz da razão E agora eis a questão O que essa carta está fazendo aqui Rasguei e joguei fone Porque na minha memória Eu só quero bons momentos que vivi Você não passou de uma ilusão E no palco do meu coração O seu show termina aqui Termina aqui As que eu já me esqueci Rasguei e joguei fone Porque na minha memória Eu só quero bons momentos que vivi Você não passou de uma ilusão E no palco do meu coração O seu show termina aqui O seu show termina aqui O seu show termina aqui Hoje tudo é nosso Tudo posso e nada peço As vezes não sei se sou do bem ou se não presto Não vou lamentar o que passou 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 E se perguntar Eu estarei ao seu dispor Vamos sorrir Vamos sorrir Vamos cantar E fazer E fazer E começar Não se desespere Nada é Definitivo Toda relação Toda relação Hoje acorde Algum perigo Só saio de casa Pra poder Te encontrar Sentimento bom Assim não pode acabar Pois tudo é Tudo é nosso Tudo posso e nada peço As vezes não sei se sou do bem ou se não presto Não vou lamentar o que passou Passou E se perguntar Eu estarei ao seu dispor Vamos sorrir Vamos cantar E refazer E começar Não se desespere Não se desespere Nada é Definitivo Toda relação Hoje acorde Algum perigo Só saio de casa Pra poder Te encontrar Sentimento bom Assim não pode acabar Hoje tudo é nosso Tudo posso e nada peço As vezes não sei se sou do bem Se não presto Não vou lamentar O que passou Passou E se perguntar Eu estarei ao seu dispor 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 Vamos sorrir Vamos canta E fazer E começar Não se desespere, nada é infinitivo Toda relação se acorde com perigo Só saio de casa pra poder te encontrar Um sentimento bom assim não pode acabar Hoje tudo é nosso, tudo bom